Depois de importarmos no ArcLine XP Live um modelo 3D vindo do SketchUp ou do ArcLine XP ou do LT ou do Professional, é natural que muitos dos materiais de base não tenham aquele aspecto que nós pretendíamos que tivessem. E no ArcLine XP Live o que vamos fazer é melhorar esse aspecto desses materiais indo à biblioteca carregar materiais já existentes na biblioteca do ArcLine XP Live ou eventualmente criando os nossos próprios materiais que vai ser objeto de um próximo tutorial. Também temos a possibilidade de alterar as características dos materiais que vamos inserindo no nosso projeto. Uma das coisas que salta à vista quando vemos este projeto é a cor das paredes. Eu queria que estas paredes fossem brancas e não amarelas como elas estão sendo originárias neste caso do SketchUp. Eu vou fechar esta janela que é que está e vamos ver como é que nós podemos acrescentar materiais ou alterar os materiais do nosso modelo. É um processo extremamente simples. A única coisa que temos que fazer é ativar o painel da biblioteca de materiais, portanto que está aqui no canto superior direito, portanto é a Library Panel. E aqui temos vários tipos de elementos na biblioteca. desde logo os objetos que estão na biblioteca do ArcLine XP Live, os materiais, as luzes que já inserimos, os elementos que existem no nosso projeto e os layers. Portanto, o que me vai interessar aqui é a minha biblioteca de materiais, portanto clico aqui neste botão que diz Materials. A biblioteca de materiais é constituída de base por estes itens que aqui estão. Muitos deles foram já acrescentados por mim à medida que fui criando os meus próprios materiais, não muitos, portanto apenas alguns que criei para efeitos de demonstração. Portanto, de maneira que convém explorarmos um pouco como é que funciona esta biblioteca. Portanto, eu vou começar por modificar a cor das paredes e para isso vou aqui à pasta Environment. Aqui está. E tenho aqui um material que se chama Basic White Wall. E o que é que eu vou fazer? Portanto, eu vou selecionar este material aqui com o botão esquerdo do rato. Vou manter o botão esquerdo do rato premido e vou arrastar o material, portanto utilizando a seta do cursor, para cima do elemento ao qual eu quero atribuir o material, portanto em cima da face onde eu quero atribuir o material. Portanto, clico aqui e cá está, portanto ele atribuiu-me o material a este elemento. Acontece é que, conforme podem ver, eu vou atribuindo a cada um dos elementos do ArcLine XP os materiais um a um. Portanto, isto quer dizer que eu vou ter que andar aqui à volta da casa a atribuir estes mesmos materiais. e depois ir fazer o mesmo às restantes habitações. Isso não é preciso fazer se eu quiser atribuir a todos os locais onde eu tenha este material, o material Basic White Wall. O que é que eu tenho que fazer? Só tenho que vir aqui onde diz All Instance Mode, ou seja, alterar todos os materiais que tenham, portanto substituir em todos os materiais que eu selecionar por este que eu vou buscar à biblioteca, portanto substituir um pelo outro em todos os locais onde o outro material seja atribuído. Portanto, o que é que eu faço? Arrasto aqui o Basic White Wall, por exemplo, para esta parede. Portanto, ele vai substituir a cor amarelada daquela parede por este branco e vai fazer isso em todas as paredes onde aquela cor amarelada esteja atribuída. Portanto, eu vou agora largar o botão esquerdo rato e aqui está. Portanto, ficamos de uma assentada só com todas as paredes brancas. A mesma coisa vai acontecer aqui nos pilares, portanto eu também quero os pilares brancos. Vou arrastar e largar em cima dos pilares e, conforme podem ver, ele alterou em todas as habitações e colocou-as exatamente com os mesmos materiais. A partir daqui é tudo uma questão de fazer isto em todos os materiais que nós pretendermos e atribuir os materiais corretos. Por exemplo, eu quero atribuir o vidro. Eu, numa primeira fase, vou atribuir só uma janela para experimentar se ver se realmente é aquele vidro que me interessa. Portanto, vou voltar atrás, vou aqui a Glass e vou escolher este vidro e colocá-lo aqui. Desculpem-me, ele tem a opção All Instance modo ligado. Vou atribuir só esta janela. Portanto, não tem o efeito que eu pretendia. Vamos escolher outro, também não. E vamos sucessivamente escolhendo vários tipos de vidro e experimentando até chegarmos àquele que mais nos agrada e que mais vai de encontro aos nossos intentos. Portanto, parece-me que é este que é que está. Portanto, vou atribuir aos restantes. Portanto, vou aqui All Instance Mode e atribuo a um dos outros vidros e como repararam, nas restantes janelas ficamos com o mesmo material. Agora, por exemplo, eu quero atribuir o material de alumínio a estas janelas que neste momento são em madeira. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que descobrir onde é que está o material alumínio. Mas, imaginem que eu não dou com ele. Portanto, eu não encontro aqui. Então, o que é que eu faço? Vou aqui aos materiais e tenho aqui um campo de pesquisa que diz Type here to search. Portanto, eu vou à biblioteca geral e escrevo aqui, por exemplo, alumne. E encontro aqui, logo, dois materiais parecidos. Portanto, vamos pôr só Alu para me aparecer mais opções. Portanto, eu tenho aqui Alu Bright e Metal Alumínio. E depois tenho aqui um outro Ligrand. Ligrand, isto é um material que é respeitante aos interruptores da habitação. Portanto, vamos, por exemplo, atribuir este aqui às janelas e vamos ver que não serve os nossos intentos todo. Agora, tanto a nossa opção está entre este Metal Alumínio Bright ou Metal Anodized ou este Aluminium Bright. Portanto, eu vou-me ficar por este Aluminium Bright e ficamos com este tipo de alumínio atribuído. Agora, eu quero a porta de entrada em madeira. Portanto, não a vou querer em alumínio. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui outra vez aos materiais. Vamos voltar atrás, vamos aqui a Wood e vamos procurar aqui uma madeira, por exemplo, esta que aqui está. Vou desligar o All Instance Mode e vou atribuir a madeira apenas esta porta que aqui está. Se calhar escolhi uma madeira demasiado escura, por exemplo, esta ou esta. e aqui não tenho outra hipótese senão fazer o mesmo às restantes portas para elas ficarem todas exatamente com o mesmo material. Vamos continuar. Agora, aqui como podem ver também ficamos com uma relva pouco realista. Portanto, vamos voltar aqui, vamos a Environment e vamos colocar uma outra relva. Portanto, vamos aqui a Ground Grass e atribuímos aqui e verificamos que está bem melhor do que aquela que vinha no objeto original. Desculpem, vamos ativar o All Instance Mode para ele substituir em todos os casos e, como vêm, começamos a ficar com o nosso projeto muito mais interessante do que aquilo que tínhamos originalmente. Outra coisa, em relação aqui à nossa piscina. Nós temos aqui uma piscina em que temos o efeito da água que vem já do fecheiro original do SketchUp. Se eu voltar atrás e ver aqui a Water, eu posso atribuir um tipo de material à água vindo do Arclan XP Live. Portanto, também só tenho que arrastar e largá-lo aqui pelo interior e, como podem ver, o efeito é bastante realista, inclusivamente com o efeito de ondulação da água. Portanto, eu posso aqui escolher vários tipos de, portanto, de elementos de água. Por exemplo, este que é que está, que acho que é o que vai ficar e tenho este efeito, não só bastante realista em termos de materiais, mas também em termos de movimento da própria água. Depois temos outros materiais que podemos utilizar. Vamos voltar aqui para a frente da casa. Por exemplo, aqui no passeio, no exterior, nós temos aqui a rua. Este é o asfalto que veio do SketchUp. Se eu voltar atrás e ver aqui a Environment, eu tenho aqui este asfalto preto ou tenho este asfalto cinza, se eu quiser aplicar. Portanto, vou ficar por este, desculpem, atribuí à face errada. Vou ficar por este preto. Vamos também aqui a Stone Floor escolher um pavimento. Vamos buscar, por exemplo, um pavimento do tipo PAV para colocar aqui neste local. Eu, neste momento, não estou preocupado com a dimensão do pavimento. Isto pode ser editado perfeitamente. Posso colocar também aqui outro pavimento neste local. Por exemplo, vamos experimentar este aqui. É outro para ver como podem ver. Se calhar podia aplicá-lo em todo ele. Mas vamos deixá-lo como está. E, a pouco em pouco, então, vamos enriquecendo o nosso projeto. E podemos fazer isso tanto no interior como no exterior do nosso edifício. Como veem, voltando aqui aos snapshots que nós tínhamos gravado anteriormente e que podemos atualizar. Só temos que carregar aqui nesta máquina fotográfica, neste obturador, e ele atualiza a vista. E põe-na exatamente com o respeito com que ela tem atualmente. E desta maneira, então, atualizamos as vistas e verificamos que as nossas habitações começam a ganhar vida e tornarem-se muito mais interessantes do que eram originalmente. No entanto, existem ainda outras coisas que nós podemos melhorar para, portanto, tornar o nosso projeto ainda mais realista e muitíssimo mais interessante. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um goste no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWK e de outros programas que comercializamos na Ibercard. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.